Música Música Sou, sou, sou O amor passageiro Que está passado Por sua vida Sou, sou, sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Música 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 Vou, 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 vou Vivendo assim Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Música 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 Vou, vou, vou Vivendo assim Sofrendo assim Música 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 Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Música 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 Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Música 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 Eu não sei o que fazer da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer da minha vida Sem o seu carinho Eu já fiz tudo, mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito valor, viu? Mas não pude compreender sua ilusão Quem sou eu pra ter você? Só pra mim Essa rosa vermelha tem espinho Eu estou morrendo por essa flor Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão É a cruel solidão Que vivo sem você Seu peito eu choro No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Oh querida amante Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão É a cruel solidão Que vivo sem você Seu peito eu choro No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Oh querida amante Quem sou eu pra ter você? Só pra mim Essa rosa vermelho Essa rosa vermelha tem espinho Eu estou morrendo por essa flor Eu não sou boêmio Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão Quero esquecer a paixão É a cruel solidão Que vivo sem você Seu peito eu choro No mesmo instante eu canto No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Oh querida amante Oh querida amante Oh querida amante Eu não sou boêmio Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão É a cruel solidão Que vivo sem você Seu peito eu choro Seu peito eu choro No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Oh querida amante Vai um abraço especial Vai ver o grande empresário J. Alves Produções Muito obrigado O melhor do som automotivo Eu pensei Eu pensei Te dar o meu amor Te dar meu coração Eu pensei Jogar tudo pro alto E assumir essa paixão Eu pensei Até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei E notei Era tudo ilusão Eu não quero compromisso Eu quero enamorar Sair por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Apertar o meu dedo Quero beijo Quero beijo Quero amassos Sair todo dia Beber uma gelada E cair na folia Porque a vida de casado Ficou a tua parente Isso é uma agoninha Eu não quero compromisso Eu quero enamorar Sair por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Apertar o meu dedo Quero beijo Quero amassos Sair todo dia Beber uma gelada E cair na folia Porque a vida de casado Tem quatro parentes Isso é uma agoninha Eu não quero compromisso Eu quero enamorar Eu quero enamorar Sair por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Apertar o meu dedo Quero beijo Quero amassos Sair todo dia Beber uma gelada E cair na folia Porque a vida de casado Tem quatro parentes Isso é uma agoninha Eu não quero compromisso Eu não quero compromisso Eu quero enamorar Sair por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança De uma aliança Apertar o meu dedo Quero beijo Quero amassos Sair todo dia Beber uma gelada E cair na folia Porque a vida de casado Tem quatro parentes É uma agoninha Porque a vida de casado Tem quatro parentes É uma agoninha Ai, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias De sereno Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois eu te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ai, se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outrora O tempo passou com as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga por essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua descia do céu Eu cantando Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ai, se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outrora A lua descia do céu Apenas você tem o dom De mudar meu destino É só me tocar com seus olhos Pareço um menino Deitado em seu colo O mundo não me surpreende Sou morro e maduro Mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz Que ilumina o nosso caminho Depois de você descobrir Que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida Me deu de presente Sou morro e maduro Mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração me esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora E a tristeza vai embora E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora E o telefone do sucesso é Eu não esqueço da primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos E uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim O meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda que Deus me mandou Agora sonho de um dia contigo casar E no castelo de amor com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado No reino encantado com você Eu quero te dar o meu mundo O meu nome Eu quero te dar o meu mundo Pra felicidade juntos viajar Uma viagem de amor Que não vai terminar Eu quero te dar o meu mundo Eu quero te dar o meu mundo Eu quero te dar o meu mundo Agora sonho de um dia contigo casar E no castelo de amor com você morar E entre flores, passarinhos e muita tristeza Ser o seu príncipe apaixonado No reino encantado com você princesa Eu quero te dar o meu mundo, meu nome No teus braços ser o mais feliz dos homens Um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Uma viagem de amor que não vai terminar Eu quero te dar o meu mundo, meu nome No teus braços ser o mais feliz dos homens Um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Uma viagem de amor que não vai terminar Uma viagem de amor que não vai terminar Um avião de beijos eu vou te levar Uma viagem de amor que não vai me levar Um avião de beijos eu vou te levar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto